O Planeta Marte Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do sistema solar. Batizado em homenagem a um deus romano da guerra, muitas vezes é descrito como o planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Marte é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, com características de superfície que lembram tanto as crateras de impacto da Lua quanto vulcões, valos, desertos e calotas polares da Terra. O período de rotação e os ciclos sazonais de Marte são também semelhantes aos da Terra, assim como é a inclinação que produz as suas estações do ano. Marte é o lar do Monte Olimpo, a segunda montanha mais alta conhecida no sistema solar, e do vales marineris, um desfiladeiro gigantesco. A suave bacia polar norte, no hemisfério norte-marciano, cobre cerca de 40% do planeta e pode ser uma enorme marca de impacto. Marte tem duas luas conhecidas, Phobos e Deimos, que são pequenas e de forma irregular. Estas luas podem ser asteroides capturados, semelhante ao Eureka, um asteroide troiano-marciano. Até o primeiro voo bem-sucedido sobre Marte feito em 1965 pela Marine Air 4, muitos especulavam sobre a presença de água em estado líquido na superfície do planeta. Isto era baseado em variações periódicas observadas em manchas claras e escuras, particularmente nas latitudes polares, que pareciam com mares e continentes. Escuras e longas faixas foram interpretadas por alguns como canais de irrigação para a água líquida. Estas características foram mais tarde explicadas como ilusões de ótica, apesar de evidências geológicas recolhidas por missões não tripuladas sugerirem que Marte já teve uma cobertura de água de grande escala em sua superfície. Em 2005, dados de radar revelaram a presença de grandes quantidades de gelo de água nos polos e em latitudes médias. A sonda robótica Spirit recolheu amostras de compostos químicos que continham moléculas de água em março de 2007. A sonda Phoenix encontrou amostras de gelo de água no solo marciano raso em 31 de julho de 2008. Marte é um planeta rochoso que consiste em minerais contendo silício e oxigênio, metais e outros elementos que normalmente compõem uma rocha. A superfície de Marte é composta principalmente de basalto tolítico, embora as pedras sejam mais de basalto típico rico em sílica e podem ser semelhantes às rochas andesíticas da terra ou ao vidro de sílica. Regiões de baixo albedo apresentam concentrações de plagioclásios, sendo que as regiões mais baixas ao norte exibem concentrações superiores às concentrações normais de silicatos e de vidro de sílica. As áreas de terras altas ao sul incluem quantidades detectáveis de pirocénios de cálcio. Concentrações localizadas de hematita e olivina também foram encontradas. A maior parte da superfície está profundamente coberta por uma camada de pó dióxido de ferro de textura fina. Embora Marte não tenha qualquer evidência de possuir um campo magnético global e estruturado atualmente, observações mostram que partes da crosta do planeta têm sido magnetizadas e que inversões geomagnéticas já ocorreram no passado. Este paleomagnetismo de minerais magneticamente suscetíveis tem propriedades que são muito semelhantes às faixas alternadas encontradas nos fundos dos oceanos da terra. Uma teoria, publicada em 1999 e reexaminados em outubro de 2005, com a ajuda da Marche Global Surveyor, indica que que essas faixas demonstram a existência de placas tectônicas em Marte há 4 mil milhões de anos, antes de o dínamo planetário ter deixado de funcionar e o campo magnético do planeta ter desaparecido. Durante a formação do Sistema Solar, Marte foi criado como resultado de um processo estocástico de acreção que direcionou para longe o disco protoplanetário que orbitava o Sol. Marte tem muitas características químicas distintas causadas por sua posição no Sistema Solar. Elementos com pontos de ebolição relativamente baixos, como cloro, fósforo e enxofre são muito mais comuns em Marte do que na Terra. Estes elementos, provavelmente, foram removidos das áreas mais próximas ao Sol pelo vento solar da jovem estrela. Após a formação dos planetas, todos foram sujeitos ao chamado intenso bombardeio tardio. Cerca de 60% da superfície de Marte mostra registros de impactos dessa época, enquanto a maior parte da superfície restante é provavelmente sustentada por imensas bacias de impacto causadas por esses eventos. Há evidências de uma enorme bacia de impacto no hemisfério norte de Marte, abrangendo 10.600 km por 8.500 km, ou cerca de quatro vezes maior do que a bacia do Polo S.U. Lightcan, a maior depressão de impacto já descoberta. Esta teoria sugere que Marte foi atingido por um corpo do tamanho de Plutão cerca de 4 mil milhões de anos atrás. O evento, que se acredita ser a causa da dicotomia hemisférica marciana, criou a suave bacia polar norte, que cobre 40% do planeta. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.